Diretamente, restante Love Fuck Querendo ou não, nós é breque de giroflex, nós pesadão Dobo na visão, pra fora dá peito os cordão O bobo no pulso tá valendo seis barão Se a grana for bala eu tenho a munição, olho na vão Console da vela tá repleto de flor Teto panorâmica reganhado Tocas que não ame, brincar de amor Com duas no banco de trás e uma do meu lado Rolê aleatório com a bandida na favela Dryax, back, descante, fuma tudo, eu e ela Mas se controla, bebê, só não gela Se cê tromba de frente com a blazona na tua etra E gosto do carro, documento e habilitação Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos Mó baculejo na vela eu fiquei boladão Tava limpinha, tinha mandado lavar mais cedo E aí, gordinho, joga limpo, faz o que da vida? Mó cara de bandido, já fez o mapa o crime E tá feroz, ele tá boladão com nós Tá perguntando sobre nós, vou te falar, doutor, se ligue Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Check da favela, nós só gosta do maciço Põe elas na porta pra essa puta abrir um sorriso Quanto a gente já fica em paraíso suíço Pergunta pra ela se ela gosta de bandido Duzentos canopos, gordinho foi parado Sempre que o Bento já ainda é desabilitado Quando entrei na linha tinha acendido um baseado Tava com uma mamãe degustando um destilado Avisa qualquer pita se precisar do gravado Quando for liberado dá uma passada aqui em casa Cheio de buceta e gozando de gagalhada Sossegado, pique-shake, só puta verificada Quem que é nós? Os mano que toma malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Joga na cara dos cara que fala Não é da minha laia, se morto se paga e nunca fez nada Nunca viveu na revoada Tô com os melhores que já entendem da parada Chove as melhores, tem natural, siliconada É festa, revoada só com as que não presta Que fala que ama, mas não gera Se apegar nas que se apega na moeda Amor pra lá, aqui é só cloro e muita festa Elegança é luxo Hoje eu tô andando cheiroso com o kit da moda Roletando tudo, quer viver meu mundo Vai ter que aturar revoada com o meu mano Pai pra cá de vagabloz Que assombra a madruga de motor veloz Que encanta as princesas apenas soltando a voz No final da madruga vai procurar nós Que é suja de glóis, meu conjunto da luga Zé Pauline tá indignado com a forma que nós sorga Tô contando alto, meu PayPal tá cheio de dólar Louisville e Dior é marca de bacana Nós batalhou sem dó pra tá devolver a branca Fumando paque, ouvindo Tupac Foda-se o sistema, viva a sabotagem Na ideia foi sucesso, brisou no papo do Drake Tá fugindo de pé, tá com o bandido de verdade Mó cara de modelo, tá cursando medicina Tem até um dinheiro, mas se amarra nas minhas rimas Ela provou a pegada, tá querendo TBT Toda madrugada ela dá ouça vendo Quem que é nós? Os mano que leva o malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Camada na pegada do menor feroz Não deixa na voz É meia noite, elas posam no Rolex Os quilates no ouro, reflete no Giroflex Me perguntaram se era sócio da Farfetch Paquei tanto dinheiro aí dentro dessa bag Fumando um beck, bem na hora do enquadro Com os cana embaçaram pra poder ser liberado Tubarão ligando na linha de desesperado Falando que o GP tá encostando aí no rap Verificada, deu uma desbaratinada Pegou no telefone, iludiu logo o sargento Mal ele sabe que a novinha tá treinada Muita mais que preparada e ela é o nosso fechamento A rua é nóis e na fuga eu tô veloz Acelerando a rua é o carro, o chefe na voz Não enquadro nada, consul de nóis, passa como o boy O hoje lá no beat agora os moleque destrói Quem que é nóis? Os mano que toma os malote dos playboy Que busca os gostosa só de motor veloz Gamada nas pegada dos menos feroz Quem que é nóis? Quem que é nóis? Sua inveja reflete no meu cordão de ouro Banco de couro na nave no toque do crioulo Joga fumaça na mente e vê satin no meu corpo Eles criticam, mas rendem nós debochar com desculpa Eles perguntam se é assaltante Trabalha no golpe com topoquidade dentro de uma pós Playboy se morde, perde a classe quando vê passar Águia não anda com pardão, então tem que aturar Cês tem dinheiro, vida mansa e não sabe gastar Hoje norma rola, seleciona quem vai sentar Olhos preto, favelado de jaguar rodando o mundo Cheiroso, bem trajado, postura de vagabundo Respeitado no morrão, no asfalto, parando tudo Elas sabem quem é Quem que é nóis? O mano que leva os malote dos playboys Que busca as pirãs de motor veloz Gamada na pegada dos criaferóis Dos criaferóis Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboys Que busca as gostosas de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nóis? O que é nóis? O que é isso?